E fala galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo mais um react E hoje a gente reagiu ao vídeo Edição Dorgas do Homem-Aranha Mito do canal TioSan Ele pediu pra mim reagir a um outro vídeo dele Mas estava muito grande o vídeo, eu acho que tinha 16 minutos Não ia dar pra mim postar aqui no canal Porque minha net é meio ruimzinha Então vamos reagir a esse vídeo dele também que é recente Antes eu queria pedir pra vocês Entrarem no primeiro link na descrição Espera esse vídeo acabar Ou clica aí pra abrir outra aba O primeiro link na descrição que é um canal que eu criei de curiosidade Tá começando agora, já até postei um vídeo lá Então entra aí no primeiro link Se inscreve e dá uma conferida no vídeo quando acabar isso daqui, beleza? Se inscreveu lá? Então é isso, então é nóis Vamos assistir aqui o vídeo e no final eu dou minha opinião, beleza? Gol! Tá porra! Mas eu lembro dessa cena Ah, leia com atenção, cabeça de teia Ele diz 3 mil por 3 minutos E aos dois você ferrou Por isso, eu lhe dei o 100 e tá de bom tamanho Eu preciso do dinheiro E quem disse que isso é problema meu? Nooo... Só que depois ele matou o vô dele Hum, vai dar merda Nossa E aí galera, beleza? Eu tô aqui pedindo pra vocês dar uma passada lá no canal do Zero Ele faz dorka também Vê lá no canal do cara, o cara edita bem E é nóis Fica com um pedaço do vídeo dele aí Bom galera, esse daqui foi a ração do vídeo Edição do Orgas Homem-Aranha Mito do canal Tio Sam Cara, você edita demais E eu já tinha visto um vídeo ter uns dias atrás aí Por causa de um amigo meu que te conhece Que é o Sargento Mate Ou Matheus Trijulo Acho que você vai saber quem que é E cara, muito foda o vídeo Eu só achei que ficou um pouco curto, né? Mas ficou da hora O outro vídeo que tinha 16 minutos Cara, que você pediu pra me assistir cara Desculpa, mas fica complicado pra mim postar Espero que você entenda Que a galera também entenda que tá assistindo Mas então é isso galera Esse daqui foi a ração do vídeo do Tio Sam Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aí seu like Segue as redes sociais que tá aqui na tela E também na descrição Não esquece de clicar no meu link na descrição E se inscrever e assistir o vídeo do meu novo canal lá Que chama Realidade Nerd Beleza? Até a próxima Tchau